Bom, nós vamos continuar no bloco 2 com o Elso. O Elso justamente estava retratando para nós a questão da participação do grupo, da entidade que eles apresentam geralmente os valores culturais na Rua 15 de Novembro, que é o ponto alto das apresentações todo ano na cidade de Blumenau. Elso, com a palavra. É, como eu havia te dito, a gente realmente tem muito orgulho de fazer isso e é algo que é importante para o grupo pela projeção que dá, porque ali estão, talvez, é o maior encontro de turistas da região sul nessa época e para nós é muito interessante, a gente tem muito orgulho em participar, em poder participar, ter a honra de participar desse evento. Certo. Nós estamos também falando da questão de ordem da culinária também, né? Eu queria que você desse uma retrospectiva a respeito desse evento gastronômico que, na verdade, vocês acabam aliando tudo, né? A questão dos valores linguísticos, a questão do folclore e também a questão das apresentações culturais e também associado à culinária. Sim, na verdade, sim. Quanto à linguística, hoje, dentro do grupo folclórico, independente da etnia que a pessoa entra, porque nós temos brasileiros, né, dentro do grupo folclórico, mas algumas coisas eles acabam entendendo. Por exemplo, o nome de dança. Todos sabem se expressar de acordo com as danças que a gente dança. Ou, de repente, alguma leitura básica, todo mundo consegue fazer. Não é que existe um curso para isso, mas de tanta gente insistir e falar, as pessoas acabam se sentindo mais familiarizadas com isso. Certo, né? A cidade de Blumenau é uma cidade com 160 anos de fundação, agora já vai para 161. Ela representa um ponto e um ponto também de cultura no estado de Santa Catarina, no Vale do Itajaí, né? Qual a razão de vocês continuarem com esse trabalho para a difusão da marca Blumenau? Na verdade, Blumenau era gigantesca, né? Então, nós deixamos... Blumenau deixou um legado em toda a região, de Lages até Itajaí, né? E eu acho que é importante, pelo fato, né? Eu sempre falo isso no grupo, enquanto estou à frente dele, e já fazem agora seis anos, o que nós tratamos muito são muito caracterizados os valores, os valores dos nossos antepassados. Então, aquela questão do fio de bigode equivale, quando falou, assume mesmo, e isso a gente está conseguindo passar para os nossos pequenos. Eles têm orgulho de ser assim. Então, eu acho que até na educação, na aula, isso ajuda. A gente tem relato dos pais, poxa, meu filho, ele melhorou na escola porque entrou no grupo de folclórico, porque ele gosta. Então, os próprios pais se valorizam nisso, e é interessante. Então, tá certo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, tá? A todas as pessoas que são adeptas e simpatizantes, e os que também têm uma responsabilidade em difusão da cultura germânica. Ah, eu acho que, até me permite dizer, independente da origem da pessoa, né? Mas resgatar e fazer perpetuar, eu acho que é o mais importante, qualquer coisa ligada à cultura é um ganho para as próximas gerações. Talvez se ninguém fizesse, com certeza nós seríamos uma cidade, talvez sem a nossa identidade, né? Tão bem definida hoje, e talvez curtíssimos ritmos de dança novas, curtíssimos, só coisas contemporâneas. Eu acho que a nossa região toda, ela é muito rica nisso. Nós temos uma diversidade cultural maravilhosa, mas também não somos aquelas pessoas paradas no tempo. A gente gosta do moderno, mas também tem muita honra em representar o passado. Tá certo, então, muito obrigado. Eu que agradeço.